na marcação Camilo tá posicionado pra fazer o levantamento na área Charles colocou dois jogadores Aí o Camilo, pé direito Bola não ganha altura GOOOOOOOL Da Chapecoense De bicicleta No levantamento a bola não ganhou altura Do Camilo E aí O zagueiro Me pareceu ali o Rafael Lima O Rafael Lima domina É o Neto O Neto